É que eu já te considero minha mulher. É, mas eu ainda não sou sua mulher, tá? Você que tá muito espertinho. Eu souia muito apaixonado por você, sabia? Uma linda noite pra namorar, hein? Seria, né? Se não tivesse um mané que nem você pra atrapalhar, seria uma noite linda. Mas não tem problema, não. Eu vou resolver isso, vai ser agora mesmo. Roger! Quieta! Isso, Cícero. Agora você está sob meu domínio e vai me seguir aonde eu for. Entendeu? Convém, meu amor. Traidor. Canalha. Bom menino. Aliás, muito bom menino. Hipnotizado, você fica muito melhor, sabia? Presta atenção, Roger. Você vai me obedecer direitinho. E junto, nós dois, vamos dar uma lição exemplar. Do vampiro. Vem deitar, Augusto. Você tá tão cansado. É. É, tô cansado, sim. Começando a ficar com sol. E preocupado, não é? Tô preocupado, sim. Um pouco preocupada. É. Pelo jeito, você tá muito preocupado. Com a Lívia, claro. Olha, Matilde. É uma situação que me preocupa, sim. E eu gostaria que você entendesse. Eu entendo, sim. Aliás, eu não tenho direito de te cobrar nada. Foi um trato que eu fiz com você. Não, não é assim, Matilde. Você sabe que eu e a Lívia, nós somos muito amigos. O que é que você faria se o filho de um amigo seu te ligasse pedindo ajuda, como fez o Zeca? Eu já teria saído correndo pra dar ajuda pra esse meu amigo, Augusto. Ah, pois então. Se fosse realmente um amigo. Não um grande amor da minha vida. Porque nesse caso, eu procuraria respeitar o meu compromisso com você. Então quer dizer que é assim que você vai se sentir? Se eu tiver que dar uma ajuda pra Lívia no Rio de Janeiro? Como se fosse uma falta de respeito a você. É, Augusto. É assim mesmo que eu vou me sentir. Vou me sentir humilhada, desrespeitada. Porque você não é obrigada a coisa nenhuma. Você vai pro Rio de Janeiro se você quiser. E se não tiver amor próprio, se você quer saber o que eu acho. Não, mas não é assim, Matilde. Olha, Augusto, desculpa. Eu sou assim. Eu gosto de dizer as coisas que eu tô pensando, que eu tô sentindo. Eu sou assim, uma mulher simples do povo. Eu não sei ficar fingindo. Fazendo cara de quem tá feliz me roendo por dentro. Porque a Lívia, essa Lívia que você idolatra tanto, Essa Lívia escolheu o Rodrigo pra marido. A Lívia só se lembra de você quando ela precisa de uma ajudinha ou de um ombro pra chorar. A Lívia, até pouco tempo atrás, queria ir embora de Maramões pra não ter o desprazer de cruzar com você. Eu detesto falar assim, porque eu sei que a Lívia é uma ótima pessoa, hein? É filha da Azor, a quem eu devo tudo na minha vida. Além do mais, a culpa não é dela. Ela tá lá, levando a vida dela do jeito que ela escolheu. O direito que ela tem. Quem vive atrás das migalhas que caem da mesa dela? Quem tá sempre pronto pra acudir? Quem tá doido pra pegar a estrada pra ir pro Rio de Janeiro se jogar aos pés da Lívia? É você, Augusto. Eu acho que eu vou dar mais uma olhada naquelas ervas que fazem mal ao vampiro. Sei lá, minha avó, ela podia criar um chá todo misturado, tipo uma bomba, veja... Você não imagina o que aconteceu. Mãe, mãe, o que foi? Você tá branca. O Rodrigo. Eu estive lá no escritório do Marcelo. Ele... Ele não tava lá. Ele nunca esteve lá. Ele nunca apareceu pra trabalhar. O Marcelo convidou ele, sim, mas ele nunca foi. Aquilo tudo... Era uma grande mentira. O Marcelo convidou ele, sim, mas ele nunca foi. O Marcelo convidou ele, sim, mas ele nunca foi.